Salve galera, beleza? Aqui é o Algozeiro e tá começando mais um vídeo Pessoal, eu anotei aqui no servidor, a galera já tá fazendo várias alianças E temos o time do Nono, do Dr. Biscoito, do Pedro DBR e do Spock E também tem o time do Forever junto com o Kotoko e se eu não me engano o Weymine galera e o House E eu tô sozinho e tem mais uma galera que tá sozinha também E o que que eu pensei né? Como eu e o Tazercraft tá tendo guerra toda hora, um atacando o outro Eu decidi dar um tempo né? E eu chamei eles pra conversar e vamos ver o que vai dar galera Eu tô indo lá pro Spaw esperar eles pra gente ter uma conversa muito, muito séria Tô esperando quem aí? Ah, tô esperando uns moços aí que eu quero fazer uma negociação aí com eles né? Ô Logozeiro, que você tá negociando aí de bom? Ah então né Rimara, o negócio tá difícil né? A galera tá fechando a equipe aí A gente tá ficando sozinho, eu quero tentar fazer uma negociação aí pra quem sabe talvez uma aliança futura aí Porque senão não vai ter como a gente jogar aqui não Ô Logozeiro, tô percebendo isso hein, a galera tá formando time aí, tô ficando pra trás Não sei não hein, acho que eu vou querer me juntar nesse trem aí hein Então ó, aproveita que daqui a pouco os meninos vai tá aqui né? Porque eu chamei eles, aí a gente resolve isso Vamos resolver isso aí então hein, que tu precisou de um time Gozeiro Tô sozinho nesse mundo também, todo mundo se alinhando e eu sozinho Né, todo mundo ficando forte, com armadura forte aí, com um monte de arma boa e a gente sem nada Olá meninos E aí Gozeira, beleza? Só sentadinho, só sentadinho Beleza, até que enfim Tem que sentar mesmo hein Go, porque senão você vai destruir nossa base, a gente vai explodir sua base hein filho Eu chamei vocês aqui pra uma negociação, porque o jeito que tá não dá A galera tá fazendo um monte de aliança aí, eu tô ficando sozinho, vocês também tão ficando pra trás aí A gente tem que evoluir junto O cara tá tirando foto Ah não Registrar né, registrar o momento do encontro né, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí O cara fica tirando foto de tudo né Muito, muito bom velho Ô Gozeira, o que que isso aqui atrás de você? Tem uma sniper irmão, você tem uma sniper? Eu tenho filho, não só uma sniper como um rifle também, olha isso aqui Caraca, dá um tiro em mim, só pra ver quanto que eu perco de vida Vou dar um de pistola né, que eu tô sem munição de rifle agora Um coração e meio hein, dá dano hein Dá muito dano nessa pistola velho, imagina se ele, sei lá, desse muitos tiros Aí já, agora imagina o rifle né, arranca muito mais dano né Então Gozeira, a gente quer conversar isso com você velho A gente tem interesse em suas armas, tem interesse em sua habilidade E a gente queria te fornecer um lugar pra você morar longe de tudo, longe de todos Onde a gente vai forjar a maior aliança desse servidor aqui velho Além de forjar a maior aliança Gustavo, a gente pode fazer uma fábrica de armas do Gozeira Dá pra gente fabricar em larga escala, arma e munição pra gente derrotar os outros times, o que que você acha? Pô, eu acho muito bom pô, porque o que? Eu fiz poucas armas né, de início, mas meu, dá pra gente fazer bazuca, lança-míssel, entre muitas outras armas Bom, então dá pra gente fazer uma aliança pra derrotar aquele cara ali ó, que passou correndo Então, aliança ó, já daria pra gente pegar ele ali se a gente quisesse hein Dá um tiro de sniper nele você, dá um tiro de sniper Eu não tenho, eu não tenho munição, eu não tenho munição O que que é isso aqui? O que que você amei? Ué, a Supernanny chegou? O que que é isso aqui? Tô observando, tô observando Antes da gente conversar com você, Rimaro, eu só queria conversar o finalzinho com o Gustavo O que que você acha? Não, eu vou te chamar de Gustavo porque é uma negociação Eu não vou te chamar de guzeira Gustavo Henrique Oliveira, o senhor gostaria de se unir a Mikael Lineker Félix Rodrigues? Então, eu aceito, a partir de agora vai ser passo Não vai ter um ou outro destruindo a brasa de um ao outro né Vamos formar uma aliança aí e dominar esse servidor Então, águas passadas, as guerras, eu juro, a gente não vai explodir mais sua base Sem remorso, sem remorso, sem ressentimento Sem remorso, sem remorso, sem remorso, beleza E como forma da nossa aliança aí, ó Isso aqui vai ser o símbolo da nossa aliança A sua cabeça, Guzeira, você vai dar a sua cabeça como prova do... Ó, Mike, segura Ó, Mike, eu do lado do Gu, segurando a cabeça do Gu Ou eu com a cabeça do Gu Você é a cabeça do Gu Você é a cabeça do Gu, vai Tira a selfie, tira a selfie Aí, 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 vai, vai A foto pra simbolizar a nossa futura amizade, hein, Guzeira Vambora, aliança Fechou Esse cara registra tudo, velho Essa ficou boa, hein, essa ficou boa Ficou boa, hein Essa foto ficou boa, hein, Mike Essa foto ficou boa, hein E você, Mara A gente pode trabalhar com você Você já foi na nossa base Já visitou a gente Ajudou a gente a construir um pouco Mas a gente queria saber A gente pode realmente fazer uma aliança Algo que vai durar até o final da série Então, pode Eu tenho algo a oferecer a vocês, hein Na verdade, eu preciso da ajuda de vocês Achei um dragão Level 5 E eu queria a ajuda de vocês Pra poder firmar a nossa aliança Não, então não vou querer, não Valeu Olha, Rimaro Perfeito A gente pode derrotar esse dragão Pra firmar a aliança E eu tenho até a coisa melhor, Mike A gente tem que chamar o Coutinho Pra conversar com o Coutinho Pra fechar a aliança E é até bom Isso que o Rimaro falou do dragão Porque o Coutinho É um assassino É um matador de dragões É verdade É um matador de dragões Chamar ele agora Chamar ele agora Deu já Deu já Ai, meu Deus Meu Deus do céu Ó, galera Queria dizer pra vocês aqui, ó Que eu acabei de receber um tel Que por pouco tempo Coisa de 20 minutos Eu não faria aliança Com outras pessoas, hein O Kotoko Acabou de me mandar mensagem Querendo aliança, hein Pra mim e pro time do Forever Ah, é? Rolou Eu não, mas agora Calma aí, calma aí Não, mas a aliança Nossa já foi firmada Aqui é a palavra só uma O Guzeira podia ser o espião, hein Guzeira Descobri a coordenada Descobri a coordenada da base Vira amigo dele Depois fala que não vai dar muito certo Aí você vem pro nosso time Será que eu faço isso, velho? Pode ser uma boa, hein Mas quem sabe mais pra frente Eu vou fingir que eu não tenho aliança ainda E vou conversando com ele Só pra mim descobrir onde é a base Então, a gente queria falar pro seu o seguinte É, já que você edita os vídeos do TazerCraft Tá participando do Minecraft Guerra E sabe a nossa base exatamente É, a gente queria saber Se você queria ser do nosso time também Quero Eu tenho que ser na real, né Porque senão Eu tenho a coordenada de vocês tudo, né Então É, se você não for nosso time Ferrou, ferrou, ferrou Então, beleza Então a gente pode fazer essa parceria aí Mas e aí Qual que é o nosso plano aí? O que a gente tem pra fazer? Então, ó O plano é o seguinte O plano é o seguinte A gente fez uma base secreta Que ninguém sabe onde é Ninguém Só você, né Eu sei, eu sei Eu sei O Mara também sabe Mentira, eu não sei não, galera A gente queria falar vocês pra Todo mundo pra morar lá Fazer uma mega base em conjunto E a gente também queria matar um dragão Pra selar a nossa aliança Eu e o Guzeira Passamos a madrugada todinha Matando dragão Esses dias, né Guzeira? Exatamente Matamos uns seis dragão Então, mano Se é dragão é comigo mesmo Comigo e Guzeira Eita, galera Olha ali Vocês estão vendo ali embaixo O chat ali? Eu tô louco Olá, Forer Eba Ah, não É o Kotoko, né É o Kotoko Olá, galera Tão de gente aqui É, então O que que tá acontecendo aqui? Então, ó Queria dizer uma coisa pra vocês Eu recebi a mensagem do Kotoko É... E eu já tenho uma noção Do que que é, né A mensagem de vocês É pra uma breve aliança aí Mas eu queria informar Que infelizmente Se vocês tivessem mandado a mensagem Dez minutos antes Eu teria fechado Mas agora Eu sou desses moços aqui, ó Essa é a nossa aliança Somos todos Guzeira Somos todos Guzeira Ah, não Ô, Guzeira Eu Você sabe que você não vai estar No time dos mais bonitos, né, velho Ô, louco Ô, louco Mas, olha Olha que coisa bonita Se aliança com a gente, Guzeira Mostra as fotos, Mike Mostra as fotos aí Pra ver quem é os mais bonitos Tira uma foto dos bonitos A gente tem que oferecer Que eles não têm, hein O que, o que, o que Tô brincando Você escolheu o time errado Você vai perder Vai perder Olha a foto ali Olha a foto ali Olha a foto ali Eu vou comer a comida de vocês Na base de vocês Dormindo na sua cama, fi Não vai, não Vai ter bota Partiu de agora Eu vou no banheiro de vocês E vou entupir a privada, velho Acabou Aí não, aí não Aí não Aí não Aí é fechar o carioca Você fechar o carioca Aí, Bruno Oi, oi, oi Qual a coordenação da sua base? Cara, é louco, hein Relaxa A gente tá planejando liberar A coordenação da base uma hora Relaxa A gente vai ter sua chance A gente vai chegar em peso lá, fi Pode dar um tapinha de você, Brinho? Pode vir, pode vir Tá forte Parei, parei, parei Ô, Bruninho, Bruninho Eu quero parceria, Bruninho Quero parceria Não quero mais Não, não, não Já foi Já foi Já saiu a amizade Você já deu na sua cabeça Já que a aliança tá formada Vamos lá A gente encontrar a nossa base E matar o dragão E onde é que é essa base aí? Meu, é longe demais A gente vai mandar os coordenados pra vocês Galera, eles estão todos aqui reunidos Na base secreta E agora pra testar o poder Da nossa aliança Vamos matar um dragão Que tá aqui perto Que esse dragão Não pode destruir nossa base Todo mundo fica aqui em frente da casa Todo mundo fica aqui em frente da casa Vou tirar até o peito Peraí, vocês tão malucos Calma aí Calma aí Vou tirar foto bonita aqui Vou tirar foto bonita aqui Ó o Peck Ó o Peck Ó o Peck Fica mais perto Ah não, velho O Peck tá doido Eles também é pro Guzê Aí, bobo Aí, filho Ó Ó Fih, a rainha Essa aqui é a rainha, coit Você perguntou o que é a rainha Ficou bonita a foto, hein Ficou bonita, hein Ó, o que eu vou fazer Fih, a rainha é tão poderosa Que eu não morro Olha aqui, olha aqui, ó Ficou bom, hein Ficou bom demais Fih, essa foto simboliza o início de maior avaliação Vambora, galera Vambora Ô, Guzeira Você tá com muita bala aí Pra meter bala no dragão, né Não tem bala, filho Eu tô sem bala Eu tô sem power Preciso de gunpowder Preciso de gunpowder Gunpowder A fábrica do Guzeira A fábrica do Guzeira A fábrica tá começando A fábrica do Guzeira tem que surgir, hein Tem que surgir essa fala Tá começando Fábrica munição, mano Pra cá, só vem Então, gente, posso dizer sério Mas que a gente nunca derrotou um dragão aqui, hein Então, eles devastam bastante coisa Tipo, eles ficam loucos E quebram a árvore Pode devastar Pode devastar Mas esse dragão é inicial Comparado com o nível Mesmo assim, né Eu não sei Eu não sei o poder Poderiam dele, não Ali, tá dormindo ali Tá dormindo ali Vou bater, vou bater Cadê? Ele tá nanando Ele tá nanando Ele tá morto Ele tá morto, filho Ele tá morto Ah, não, velho Ele tá vivo Ele tá morto, não Ele tá morto, não Ele não tá morto, não, galera Ferrou muito, velho Tira nele, tira nele, tira nele, galera Nossa, eu vou bater muito com esse Com o meu machado, velho Morreu, morreu, morreu Morreu? Mentira Morreu nada Morreu nada, filho Morreu Caraca Eu quero escamar ele Vou escamar ele Caramba, galera Bom, hein Matamos o dragão, hein O que que ele veio? Fez cama, coração Nossa, tão rápido assim Eu nunca vi Tem uma cabeça rara aqui, ó Tem uma cabeça rara aqui Deixa eu ver Eu vou pegar esse baúso aqui, né Ver se tem alguma coisa boa, né Pô, foi mais fácil do que eu imaginava Afinal, mas é muito curioso Nossa, 10 segundos A gente chama muito Mas esse dragão era nenê também, galera Esse dragão era bebê Fizemos uma nova aliança Se preparem para os próximos episódios A gente vai melhorar a nossa base Fazer novos itens E ir atrás de dragões mais raros E mais poderosos Vai ser muito massa, né Até mais, galera Falou!